O que sabe Se o destino está traçado Quem sabe Se o destino está traçado Quem sabe Se o destino está traçado Quem sabe Se o destino está traçado Cada dia que nasce é uma folha em branco, nuvens ao vento Vejo falsos profetas com falsas promessas, algemando o pensamento Em frente cabeceguida, soldado de Deus e dos anjos Não compus a minha vida, mas posso fazer um arranjo Quem sabe se o destino está traçado? Quem sabe se o destino está traçado? Sou guerreiro da paz, vou lutando com fé Contra todo o mal, vou fazendo minha parte na vida e na arte Nesse mundo desigual Eu tenho um mundo melhor, com paz, amor e humildade Pra vencer as provações e conquistar a liberdade Quem sabe se o destino está traçado? Quem sabe se o destino está traçado? Quem sabe se o destino está traçado? Com o erro sempre aprendo Com a perda eu também ganho Vou seguindo o meu instinto Corro em busca dos meus sonhos Buscando em cada compasso O tom dessa poesia Construo essa melodia E o destino é o meu traço Oh, 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 oh Tchau, tchau.